Música Olá, o Rio de Janeiro recebe até domingo a oitava edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, Brasil Rural Contemporâneo. E na abertura da feira, foi lançada a campanha Brasil Orgânico e Sustentável. A iniciativa levará produtos com selos orgânicos a cidades que vão sediar a Copa do Mundo de 2014. A repórter Daniela Almeida conversou com a diretora do Planeta Orgânico, que é um portal da internet com informações sobre esses produtos. Acompanhe. Lançada nesta quarta-feira, durante a abertura da oitava Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, a campanha Brasil Orgânico e Sustentável. Essa campanha é apoiada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, organizador da feira. Nós vamos conversar agora com Maria Beatriz Costa, diretora da organização da empresa Planeta Orgânico. Como a senhora vê essa iniciativa do Ministério em apoiar a produção de orgânico, sobretudo por agricultores familiares? Eu acho uma iniciativa inovadora e transformadora, porque nós teremos a primeira Copa do Mundo, do mundo, que terá esse viés comprometido com a agricultura familiar, alimentação saudável e produtos brasileiros. Eu sou fã número um dessa iniciativa. A ideia é fazer com que alimentos, bebidas, cosméticos, eles sejam vendidos também em hotéis, pousadas, bares, restaurantes, que vão participar da Copa do Mundo de 2014. Exatamente. O setor de gastronomia e o setor de turismo são os principais setores que vão movimentar a economia nos mega-eventos. Então, se você agrega uma parceria com esses setores à agricultura familiar, você realmente está fazendo uma ação transformadora. E o selo orgânico tem mudado a concepção para o consumidor? Ele, quando vê aquele produto, enxerga que é um produto verdadeiramente orgânico? Cada vez mais o selo está sendo reconhecido. Também foi uma iniciativa inovadora do Brasil quando lançou esse selo, porque tem várias modalidades, tem selo com certificação em terceira parte, certificação participativa. Então, eu acho que o Brasil está sempre inovando e transformando para melhor, com inclusão social e geração de renda. Como é o setor empresarial deste segmento? O setor empresarial está muito atento, porque hoje em dia, se você não tem essa parceria com a sustentabilidade, você não vai para frente, você não é nem reconhecido internacionalmente. É fundamental você ter uma parceria efetiva com os setores comprometidos com a sustentabilidade. Então, eu acho que a parceria empresa-agricultura familiar é uma parceria que tem tudo para dar certo. E o comércio, na realidade, o consumidor tem prestado mais atenção nesse tipo de comércio justo? Claro, porque o consumidor quer saber a história por trás do produto. Ele quer saber quem é, por quem é o parceiro dele nessa história. Então, na medida que ele sabe que atrás daquele produto tem um agricultor familiar, tem um produtor que cuida da água, da terra, ele vai escolher esse produto, porque ele é cada vez mais consciente com essa diferença. E aquele mito que muitos consumidores dizem que o produto orgânico é mais caro do que o produto que leva agrotóxicos. É justamente esse cuidado e a produção, talvez não em grande escala, que proporciona, que talvez resulte nesses preços um pouco mais altos? Sim, mas eu acho que estão se abrindo novos canais de distribuição. Então, as feiras, por exemplo, são canais de venda direta. Isso é um outro canal de distribuição. Os próprios supermercados estão buscando parcerias com os produtores para ver se conseguem chegar a um preço mais adequado. Eu tenho certeza que a longo prazo, que na Copa do Mundo, nós vamos ter gratas surpresas. Eu estou muito animada. E sem intermediários, o preço pode cair. E o intermediário tem que virar um parceiro, e não um atravessador. É diferente. Eu acho que quanto mais parceria houver, melhor para todos nós, inclusive o consumidor. Muito obrigada pela entrevista, Maria Beatriz. Mais informações sobre produtos orgânicos e sustentáveis, você encontra na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. E a oitava-feira nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária continua até domingo, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.